Santa Catarina atingiu a marca de 21 prefeitos eleitos no mandato 2024, presos por suspeita de corrupção. Na última terça-feira, dia 16, com a prisão do prefeito de Uruçanga, Gustavo Cancelier do PP, na segunda fase da Operação Terra Nostra. Além de Cancelier, dois vereadores e um ex-servidor comissionado de Uruçanga foram presos preventivamente durante a segunda fase da operação. A maioria dos prefeitos, 18 deles, é investigada pela Operação Mensageiro, que apura o superfaturamento de contratos de coleta de lixo em Santa Catarina. O esquema é considerado o maior caso de corrupção da história do Estado pelo Ministério Público de Santa Catarina. Dos 21 prefeitos presos, apenas três seguem no cargo. Dos 18 ex-gestores, 13 renunciaram após a prisão. Quatro tiveram mandato cassado e um está afastado do cargo. Jefferson Kenes, para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. 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 O que é isso?